Bom, gente, eu sou o Ronaldo Lemos, eu sou diretor aqui do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Sejam todos muitos bem-vindos. Para a gente hoje é uma satisfação enorme ter na nossa varanda ITS o Luiz Lobianco e o Hélio Della Penha. Para quem não conhece, o Instituto de Tecnologia e Sociedade é uma instituição que trabalha sobre o impacto da tecnologia nas mais diversas áreas da sociedade. Então, o impacto da tecnologia sobre a política, sobre a economia, sobre o direito, sobre a educação e também sobre liberdade de expressão, privacidade e uma série de outras questões. Esses eventos que a gente faz são eventos periódicos, eles acontecem mais ou menos uma vez por mês. E a ideia é a gente abrir um pouco com o público em geral, com a sociedade, parte do trabalho que a gente desenvolve aqui dentro do ITS. Então, o nosso modelo é sempre eventos gratuitos, onde todo mundo seja muito bem recebido. Se tiver qualquer problema, depois pode reclamar com a Juliana. Não, comigo, não, estou brincando. Pode reclamar comigo também, está aqui. Então, a ideia é a gente abrir o espaço para conversa e para debate de temas que são fundamentais aqui para o Brasil. A gente já teve varandas com muita gente bacana, com o deputado Alessandro Molon, com o pessoal da Electronic Frontier Foundation, que é a entidade que mais defende direitos da internet nos Estados Unidos, com o pessoal que trabalha com Bitcoin, com o pessoal do Conselho para Relações Internacionais dos Estados Unidos. Enfim, não vou ficar aqui descrevendo todos os eventos, mas só para vocês ficarem de olho, que a gente sempre tem um debate estratégico para pensar o que está acontecendo no país e para pensar agendas criativas e construtivas, que talvez seja o que a gente mais está precisando hoje, nesse momento. Então, como eu disse, é uma honra muito grande ter o Hélio e ter o Lobianco aqui. Apresentá-los, eu acho que é quase que uma perda de tempo. Eu acho que todo mundo aqui conhece vocês dois. E todo mundo, talvez a maioria, talvez 100%, sejam fãs de vocês. E a ideia desse encontro hoje é a gente pensar um pouco no humor hoje no Brasil, na questão do humor e da liberdade de expressão. Qual é a função do humor em face, por exemplo, da política? É um momento tão difícil para a política no Brasil hoje. Que responsabilidade e que possibilidades tem o humor diante dessas situações? Como é que vocês estão pensando isso? E certamente a gente contar casos nossos também, que a gente tem trabalhado aqui no ITS. O caso do dia hoje, porque hoje todo dia tem um caso, é o caso do Tiririca, que foi fazer uma cover da música do Roberto Carlos e acabou de ser condenado hoje pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não foi isso? E, ou seja, não pode fazer cover. E a própria lei brasileira de direitos autorais tem um dispositivo que eu acho que é uma piada em si. Quem fez a lei falou assim, vou colocar uma piada na lei. Porque ele, quando fala da questão das paródias, a lei brasileira diz o seguinte, são livres as paródias desde que elas não causem descrédito ao original. Aí você fala, mas espera aí, a função da paródias é causar descrédito ao original. Então como é que pode ter uma lei que fala isso? Então a minha única explicação é que tem uma piada embutida na lei de direitos autorais brasileira. Dito isso, eu encerro a minha apresentação. Vou pedir para o Hélio começar, depois a gente passa a palavra para o Lobianco, depois a gente abre para uma conversa um pouco mais ampla. Então vamos lá, Hélio. Muito obrigado. Bom, boa noite, pessoal. Ele falou aí de tanta gente bacana que já esteve aqui na varanda, vocês levaram azar. Hoje eu sou eu, Luiz. E vamos falar aí dessa questão da liberdade de expressão, o humor e liberdade de expressão. E, para mim, é interessante que eu vivi dois momentos dessa situação, o momento que a gente está vivendo hoje com redes sociais e tal, e o momento que o Casseta surgiu, o Casseta surgiu nos anos 80, justamente num período de abertura, de redemocratização do país e tudo. Então, eram momentos completamente diferentes. Fiquei aquele momento, em 1984, quando foi lançado o Planeta Diário, e logo depois a Casseta Popular apareceu em banca, porque a gente já vinha brincando de fazer jornal desde 1978 na faculdade. Aquele momento de redemocratização, o momento que apareceu o Rock Brasil e tudo mais, era um momento de experimentação geral, e as pessoas aceitavam todo tipo de radicalização da opinião, da piada, da brincadeira. Enfim, a coisa era completamente livre, porque as pessoas vinham de um período longo de ditadura. Então, tinha uma vontade de ver como era o mundo lá fora, o mundo de liberdade, não sei o que e tal, e aceitavam até que aquilo fosse ofensivo, até, sabe, é ofensivo, mas tudo bem, estamos vivendo uma liberdade e tal. E a coisa foi caminhando para uma outra circunstância, que a gente vive hoje, uma coisa, um momento diferente, né? Então, assim, é até curioso a gente falar sobre límbia da expressão e tudo mais, sendo gravado, e que vai, certamente outras pessoas vão ver, e que a gente vai lidar com uma questão completamente nova, em relação àquele momento anterior, que era o momento em que você, simplesmente, o criador, o artista, ele simplesmente lançava a piada, e ele tinha pouca resposta de como o público estava recebendo aquilo. Então, você ficava à vontade. Eu lembro que a gente fez uma vez uma piada, a gente lançou um jornalzinho, Caceta Popular, e tinha havido um acidente da VASP no Ceará, se não me engano, e a capa do jornal era assim, monte seu passageiro da VASP, aí vários pedaços de gente, assim, tudo espalhado, e a gente, todo mundo riu, se divertiu e tal, só que aquela revista, aquele jornalzinho, ele estava sendo publicado na PUC, e a gente tinha feito um acordo legal com a PUC, que a gente montou naquelas casinhas da PUC, a gente montou uma redação em que a gente usava os estudantes como estagiários de comunicação para fazer as etapas lá que a gente não dominava, etapas desde captação de publicidade, enfim, a organização, a administração, não sei o que e tal, a gente fazia a redação, mas tinha estagiários também de redação e tudo, enfim, tinha todo um esquema que a gente estava lidando super bem, até que os padres viram a capa e a gente acabou, foi uma única edição e acabou o nosso acordo, né? Então, eram situações que a gente passava naquele momento, né? E naquela época, sim, apesar de estar na abertura, a abertura já acontecia na sociedade, mas, por exemplo, as gráficas, elas morriam de medo de aceitar uma encomenda daquelas e ia haver alguma retaliação por parte do governo e tal, apesar de que a gente não... Os jornais eram apócrifos, a gente não botava o nome de ninguém, até o Bussunda, ele assinava Bussunda Segundo, né? Não, porque se vier, alguém vai dizer que é o Segundo, não sou eu. Fazíamos várias coisas assim. Eu até trouxe dois jornais dessa época, uma Caceta Popular e um Planeta Diário, que eu vou deixar rodar aí entre vocês. Caceta Popular, que na época que a Dona Dulce estava com um problema, Dona Dulce opera a risoleta. Tudo sobre o escândalo da mandioca de Roberta Closi. Bom, depois daqui, várias pessoas fizeram piada de sua mandioca da Roberta Closi, e hoje parece, porra, mais piada de mandioca da Roberta Closi, mas na época era novidade, por ninguém ver o que parece. E esse aqui, o Planeta Diário, que ficou um clássico, que na época do governo Sarney, e o governo Sarney começou a viajar, viajar, viajar para cacete, e aí eles fizeram essa manchete. Depois da China, Sarney irá à merda. Enfim, são coisas que a gente tinha essa liberdade para fazer, e não tinha consequência nenhuma, não tinha problema. mas hoje a coisa é bem diferente. Porque o que acontece? Você tem uma liberdade grande hoje para realizar as coisas, para fazer a piada e tudo mais. Agora, as pessoas também têm canais de responder aquilo. Então, se a pessoa se sentir incomodada, ela tem como... tem voz para reagir à sua piada, à sua... Enfim, então... Tem voz e tem dedo também, né? Tem voz e tem dedo. Então, no fim das contas, você fica... Você fica meio... Você tem que medir um pouco, porque... Nem... Muitas vezes, a reação, ela é desproporcional até a brincadeira que foi feita. E, num momento assim, você faz um artigo, faz uma piada, um longo artigo, sacaneando alguma coisa. Um comentário no Twitter de 140 caracteres, ele será mais lido do que o seu artigo. E, dali a pouco, a repercussão vai ser dada sobre aquele comentário, o comentário sobre o comentário. Dali a pouco, o seu texto já foi completamente esquecido e as pessoas estão falando só, estão conversando sobre o comentário. e você se tornou um criminoso, uma coisa assim. E existem também muitos mal entendidos nessa história, né? Então, recentemente, eu vivi um. Agora, domingo, teve a passeata, a manifestação e tudo mais. E aí, enfim, vinha toda aquela história de que ia ser uma manifestação de coxinhas, só a elite branca ia para as ruas e tudo mais. E eu fiz um artigo, está lá no meu blog, Facebook, etc., falando como é incrível, né? Como esse governo está sendo condenado, tendo ele sido tão bom, uma vez que ele conseguiu criar uma elite tão numerosa, né? Sabe? É gente rica de todas as classes, né? E foi a rua, você viu lá, era uma elite branca de todas as cores e tudo. Uma coisa incrível que as pessoas... E ainda... Aí o título era Gente Ingrata, né? Por que essas pessoas estão falando mal de um governo que proporcionou tantas benesses, né? Muito bem. Eu mandei esse artigo e tal, aí eu, dali a pouco, começo a ver os comentários das pessoas putas comigo, porque eu estava apoiando a Dilma. Aí eu fiquei... Não, gente, é ironia. Eu falei... Mas será que eu devo fazer isso? Ficar explicando? Explicando piada, né? Aí alguns ainda ficavam... Quando o cara xingava demais, eu falava, não, seja um pouco mais me educado. Eu tentava explicar para o cara, perdendo um tempo assim danado e me tocando, sabe? De como é que o comentário... Esse comentário, sabe? Estava tendo uma repercussão maior. Sem contar as pessoas... O pessoal, os petistas, que estavam... É isso mesmo, Hélio! Você tem razão! As pessoas não veem nada! Eu falei, bom, gente, não dá. Não dá para... A gente não sabe como fazer. Mas... Então, quer dizer, eu acho que tem dois lados dessa questão. Tem o lado da liberdade que você experimenta, tem o fato de você ter uma reação equivocada, como tem o caso de reações pertinentes também. Então, antes você fazia, digamos, fazer uma piada racista, e a piada ficava por si. E, às vezes, assim, na época, a gente até fez uma chamada lista negra, quer dizer, a gente não fez, a gente coletou, pegou na rua, uma porrada de piadas super escrotas, e publicou para ver qual ia ser a reação. Muita gente riu, não sei o quê, outras pessoas ficaram putas, mas ficou por ali mesmo. Hoje em dia, você tem, assim, setores da sociedade que estão organizados, e aí reagem àquela piada. Às vezes, ela tem razão, a reação é pertinente, às vezes a reação é exagerada, porque, dali a pouco, quando você vai ver, como o caso que eu acabei de citar, você está teorizando sobre humor, falando, sabe, uma coisa que era apenas uma piada, está sendo levada tão a sério, e se a piada for levada a sério, dissecar, não sei o quê, então, não, realmente, aí você tem sempre um veneno, uma maldade que, enfim, não vai funcionar. Eu até queria falar aqui uma piada meio escrota, que eu não sei se a gente, depois o pessoal do YouTube não vai ver. Vocês editam, né? Entendeu? O que é uma piada escrota, o que eu achei tão legal, é que quase não tem oportunidade de falar a piada, né? Porque o sujeito foi no consultório médico, e aí o médico falou assim, olha, eu estou aqui com os exames da sua mulher. Agora, teve uma confusão aqui nos nossos arquivos, e a gente não sabe se a sua mulher, se o exame deu positivo para HIV ou deu positivo para Alzheimer. Aí o cara, porra, mas como é que eu vou fazer? E eu sei agora, como é que eu faço? Bom, você faz o seguinte, você pega a sua mulher, leva para Santa Cruz e volta para casa. Se ela chegar lá, não come não, hein? Bom, é isso, para conversar. Vamos lá, boa noite. Eu estou muito feliz com o convite, Ronaldo. Ronaldo é um cara que nunca me coloca em furadas. Falou que tinha cerveja, a gente veio. Tivemos uma experiência muito legal ano passado, trabalhando juntos no Esquenta, fazendo TV, meio-dia, domingo, na hora do almoço da família brasileira. O bom é que todo mundo lembra de você, de mim ninguém lembra, ninguém me lembra. É uma maravilha, do Bial. Bom, mas enfim, a questão do comentário na internet é uma coisa que eu deveria levar para a terapia, uma coisa que ocupa hoje muito tempo do meu pensamento. Um tempo até que eu poderia estar pensando em roteiros, em coisas, em produtos e tal. Mas como lidar com isso? Como responder? Como se defender disso? Coisas que vão... Outro dia, essa semana, teve o beijo da Fernanda Montenegro e da Natália Timber, que foi aquela coisa, eu estava lá vendo a novela, foi no primeiro bloco da novela, e aí eu vi que todos os meus amigos atores postaram a foto e tal, e eu fui lá e postei também. E eu fui acusado de tudo por ter colocado aquele beijo. Inclusive, teve um que foi lá e escreveu você... não sei o que eu estou fazendo aqui, te seguindo, você nem é tão engraçado assim. E ainda botou o nome de um amigo meu lá do porta, falou, fulano é muito mais engraçado que você. E não posta beijo de mulher com mulher. Então, é... Mas assim, eu paro para ler. No início, eu era meio obsessivo com isso. Eu lia todos os comentários e elaborava respostas e tal. E hoje eu sou menos. Eu não respondo, mas ainda isso fica muito reverberando na minha cabeça. E não deveria. E aí, eu penso o seguinte, existe muito... A gente é acusado de muita coisa e questionado sobre a liberdade da nossa expressão, da minha expressão. Mas quem controla esse cara também que vai lá e escreve o que ele quer? E às vezes eu fico pensando, será que eu posso me defender desse cara? Como é que seria isso? A minha experiência no Porta dos Fundos, ela veio junto com esse movimento das redes sociais, da internet em todos os lugares, a internet no seu bolso. Qualquer momento você pode pegar o seu celular e abrir um aplicativo e assistir um vídeo. Nunca imaginei que isso poderia acontecer, nunca planejei isso. Ou xingar você, né? Oi? Ou xingar você. É, exatamente. Você pode pegar o celular e tem um cara dizendo que você não é engraçado. mas eu comecei a fazer teatro nos anos 90, teatro alternativo, porque não tinha outra alternativa, então a gente fazia teatro alternativo e fazia de tudo, enfim, fazia humor, fazia tragédia, fazia peça ruim, muita peça ruim, peça boa, e do teatro eu fui pinçado ali por esse grupo de pessoas, esse grupo de amigos que naquele momento, em 2012, estavam formando um elenco para fazer um programa para a internet. Um dia, pelo Facebook, eu recebo uma mensagem do Ian, que é o diretor do Porta, um cara que eu já tinha trabalhado, eu tinha conhecido no teatro e tinha trabalhado com ele, e ele falou, Luiz, eu estou com um projeto aqui de internet, uns vídeos para a internet, eu queria te mostrar, vamos bater um papo e tal, e eu fui lá, aquela coisa, mais um projeto, mais uma coisa, vamos lá, vamos fazer, sem dinheiro e tal, e aí o programa, o primeiro programa, na época, quando a gente lançou o Porta, a gente tinha dois formatos, o formato de vídeo individual e um formato de vídeos como se fosse um programa de 15 minutos, o Ian me mostrou esse primeiro programa, que já estava pronto, já tinha um elenco trabalhando e tal, e ali eu fiquei louco, eu não tinha visto aquilo em lugar nenhum na internet, e tinha muito a minha cara, e aí era só um papo para ele me mostrar uma coisa, eu já estava implorando para fazer, e acabou que eu fui e entrei no programa. E aí, da noite para o dia do Teatro Alternativo, dos porões dos teatros da Prefeitura do Rio de Janeiro e suas precariedades, eu ganhei, e nós ganhamos com o Porta, um alcance e um espaço que demorou para a gente entender o que era aquilo, que fenômeno era aquele. e além do veículo muito poderoso, que era o YouTube, e mais o Kibloco como uma plataforma de veiculação desses vídeos, além disso, o teor do Porta dos Fundos, que era muito ácido e muito objetivo no ataque. isso eu entendi de cara. O Porta, ele tinha, ele se prestava a colocar o opressor, a pessoa que está batendo, o cara que está botando a gente em xeque, botar esse cara numa situação desconfortável, uma situação ridícula, uma situação que poucas vezes no Brasil pessoas tiveram coragem de mandar o Sarney à merda, por exemplo. Entendeu? E nesse momento a gente assume uma responsabilidade. No início, a gente não sabia como é que ia vir esse retorno. Tinha muito barulho, muito comentário, muitos odiadores na internet, mas nenhum processo. A gente foi escapando. E aí, nos últimos tempos, não sei se vocês ficaram sabendo, teve uma polêmica com um garotinho que derrubou um vídeo, dois vídeos nossos em 20 minutos e foi uma batalha para colocar e a gente nem entendia exatamente como é que ele tinha conseguido, porque não tinha nada de errado, a gente estava falando nada, nada de errado, nada que a gente não pudesse provar ou enfim. E tivemos algumas brigas públicas com um pastor conhecido também, que fez de tudo para acabar com a gente e tal. E fomos escapando. E, por um lado, o que eu penso é que a gente tem muito ataque, muito ódio, muita gente se sentindo ameaçada. Por outro lado, a gente tem hoje mais de um bilhão de views na internet, de pessoas que vão ali no Porta dos Fundos procurar um grupo de aliados, um grupo de pessoas que pensam parecido. Então, tem muita gente que tem um desejo de liberdade, assim como nós, tem um desejo de criatividade, de discussão, de reflexão. Então, acho que, às vezes, os caras maus, eles querem que a gente pense que a gente é menos, que a gente está sozinho, que a gente está acuado, mas acho que o Porta é muito revelador nesse sentido. Na mesma postagem que eu coloquei o beijo, tinha muito ataque, um recorde de comentários maldosos e me acusando de mil coisas, mas um recorde de curtidas também. E eu fiquei muito tempo pensando nisso em casa, o que isso quer dizer? O que isso me proporciona? É um segundo espetáculo, a gente tem um primeiro espetáculo que é um buraco da Lacraia Dance Show e é quase um circo de soleia, um repertório que a gente tem por aí. Na época, inclusive, a gente fazia os dois, um em São Paulo e um no Rio e que no teatro ele é tão provocador quanto o Porta dos Fundos. O Ronaldo abriu falando de paródia, a gente tem lá uma paródia inicial que é com uma música evangélica muito conhecida e que a gente, em vez de cantar entra na minha casa, a gente canta entra no meu buraco e aí vai para a Pombagira e vira uma coisa uma coisa absurda. e aí eu acho que eu fui percebendo esse grupo de atores, artistas, humoristas que fazem parte desse movimento nosso. Eu e o Hélio trabalhamos juntos há pouco tempo e tal e a gente tem um desejo muito grande de liberdade, de bom gosto, de fazer as coisas com muito bom gosto e provocar risos em pessoas também de bom gosto. Sempre perguntam para a gente qual é o limite do humor. Aquela primeira pergunta que todo jornalista fala. E eu, na hora, eu rebato com qual é o limite da falta de humor, sabe? A gente precisa discutir que é a falta de humor do cara que pegou o seu artigo e não entendeu nada. De repente, não é só porque ele é burro, é porque ele não tem humor, ele não tem mais nenhum contato com o humor, ele não sabe o que é o humor, não sabe... E, de repente, é o mesmo cara que falou para mim que eu não tenho graça nenhuma, entendeu? É a mesma espécie. É o mesmo tipo de gente que está fazendo essa bagunça toda. É. Agora, você falou uma coisa que me chamou a atenção aí no meio, você começou falando sobre a questão dos comentários e é curioso como a coisa vem para a gente. Você provavelmente deve ter... Eu não fui lá ver, mas deve ter mais curtidas do que comentários maldosos. Tem mais curtidas do que comentários. Mas, assim, é impressionante como é que você vem, às vezes você tem elogios, aí quando tem um cara falando mal, aí você fica naquele. Você para naquele, né? Como é que te mobiliza o comentário negativo, né? O elogio passa batido. Agora, o comentário negativo você vem e tal e fala aqui do cara. Então, a gente está dando o maior cartaz para esse cara, né? É, pois é. Entendeu? Então... Nessa hora, ele está feliz. É impressionante como é que isso acontece. Então, quer dizer, isso também tem a ver com essa novidade que a gente ainda não digeriu direito, né? Porque o sujeito tem um espaço para reagir e que às vezes a gente amplifica o espaço dessa reação, entendeu? E não dá espaço para o cara que está te apoiando, né? Porque se torna secundário nessa história toda. Eu acho que a gente é... A gente fica também meio pasmo quando o sujeito não quer desfrutar da liberdade, né? Não quer curtir, não quer, entendeu? Não quer levar na brincadeira, sabe? Aí o cara leva a sério. Aí a piada levada ao pé da letra sempre vai ter algum problema, entendeu? Porque a ideia não é essa, né? Então tem uma coisa assim, a gente viveu muito uma confusão com os gaúchos, que eu acho que é um equívoco tremendo que a gente fazia uma piada com os gaúchos falando assim, porra, os gaúchos sempre tiveram a vida inteira uma fama de machões dos rincões gaúchos e tal. Aí a gente fez uma brincadeira de que, ah não, que os caras gostam de homem e não sei o que. Aí da letra a gente começou a ser acusado obviamente pelos gaúchos mal-humorados. A gente vai lá, eu vou lá, os caras me adoram, curtem, mas assim, os mal-humorados ficam nessa história. Ah não, não sei o que, porque vocês com essas piadas homofóbicas, eu falo assim, peraí, se é homofobia, então você é gay. Então não tem cabimento esse tipo de raciocínio, o cara, vamos levar o humor de uma maneira mais leve, entendeu? Eu ia entender, e é claro que a gente usa o humor como veículo para brincar, e assim, a gente está num momento assim, de uma situação de ebulição política tão grande, que na verdade a gente está perdendo espaço, porque quando vê o Cid Gomes, ele está tirando nosso espaço, cara. Quando você vê que os nossos heróis são Cid Gomes, Alberto Youssef, Eduardo Cunha, eu falo, meu Deus, o mundo já foi melhor, entendeu? Por outro lado, você tem a chance também de você mandar a sua mensagem na base da brincadeira, então eu agora fiz um cartoon com o Adão e o Turruz Garay, botando assim um político, um corrupto desses que está na lista do Janot, o cara com o jornal da lista do Janot, até lembrei da piada do Porto dos Fundos, que o cara está assim no supermercado, aquela gôndola de Coca-Cola, o cara com a latinha de Coca-Cola, o nome lá, Bruno, e ele pensou assim, porra, preferia que meu nome estivesse na latinha de Coca-Cola do que na lista do Janot, entendeu? Entendeu? Então, quer dizer, você acaba provocando essa brincadeira, juntando um assunto com outro e tal, e ampliando a discussão, entendeu? E a gente falava muito assim, que o Casseta durante um bom tempo fez muita piada política, depois, por uma questão até de pressão até do governo petista, a gente começou a recuar, a Globo ficou com medo de resolver retaliação, e a gente que era assim, um fã terrível da Globo, de repente, virou assim, ah, não, vocês estão fazendo essa piada por ordem dos Marinhos, entendeu? Então, você é um pau mandado dos Marinhos, não sei o que e tal, e então, os caras falaram, bom, vamos parar com essas piadinhas que estão só criando problema. Mas, no fim das contas, era essa a discussão, a gente queria discutir uma questão política com humor, e cheguei até a pegar um táxi uma vez, o cara falou assim, cara, eu só assisto o jornal nacional para entender o Casseta Planeta depois. Entendeu? Enfim, e o humor tem esse papel, tem um papel, entendeu? O que a gente tem que, é curioso assim, que o humor tem um papel tanto de fazer esse humor político, como às vezes você vai, 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 e dali a pouco surge um humor não apolítico, entendeu? Para se contrapor. Então, me lembro assim, que quando a gente surgiu, o Casseta surgiu, o Pasquim, ele tinha exacerbado a questão do humor político a um ponto tal que começaram a se comprometer com posições políticas. O Pasquim, ele virou brisolista. Então, a gente, a gente ficava assim meio incomodado, a gente falou, pô, a gente precisa fazer um jornal que não seja isso, que seja outra coisa. Aí a gente começou a falar de novela, entendeu? Aí, sabe, provocativamente fazia piadas com coisas que a gente, nem a gente concordava com o que a gente estava botando. Então, tinha assim, tinha fora Delfim, tinha várias pessoas fora Delfim, Delfim Moreira, ministro da Fazenda da época, a gente começou a pichar fica Delfim, só para criar uma confusão. Não que eu achasse que o Delfim tinha que ficar um filha da puta, mas enfim, mas só para criar aquela, né, que às vezes acontece muitas vezes isso, E um grupo, um grupo como o Casseta, que é um grupo grande, assim como é o Porta também, um grupo de muitas cabeças e tal, é uma maluquice achar que todos esses caras pensam igual, sabe, no Porta tem correntes para todos os lados, tem o Gregório e tem o Kibe, a gente trabalha junto e é feliz, e um faz o vídeo do outro, porque a questão é essa, não é doutrinar ninguém, é discutir, é colocar ali para uma reflexão, a gente não quer se comprometer desta forma, isso não nos interessa. e acho também que essa falta de humor, ela cria um monstrinho que é o humor ao contrário, que é uma maçafra, um grupo de humoristas que trabalha muito num tipo de coisa que eu não acho nada engraçado, que é outro dia um cara que eu sigo, eu falo muito em rede social porque o Porta ele vem na rede social e a gente está ali o tempo inteiro, prestando atenção em tudo e tal, então um cara que eu sigo, no aeroporto ele tinha uma anã, uma mulher desembarcando e ele se posicionou de uma forma para ela não ver e tirou uma foto da cara dele fazendo uma cara crítica em relação a ela e escreveu uma piada de muito mau gosto embaixo e aí os caras adoraram a piada e eu fiquei chocado, eu falei, caraca, que ataque pelas costas, que exposição bizarra de uma pessoa que não, de repente ela nem vai vê-la, não pode nem se defender, sabe? Outro dia eu fiquei sabendo de um ator que falou que estuprou uma mulher e o outro cara bateu palma na televisão e eu chamo isso de contra-humor, é o não-humor que faz sucesso e que tem o seu público e que tem espaço, sabe? E esses caras não são tão atacados quanto nós que estamos ali para colocar uma situação, para colocar o Feliciano, o Eduardo Cunha em cheque ali, entendeu? Então, são muitos movimentos, né? Eu acho que esse caso aí que você está falando é, o que acontece é o seguinte, que nem assim, você fazia um, digamos, você vai numa comunidade judaica e os caras fazem várias piadas sobre judeus ali, entendeu? Agora, se eu fizer uma piada sobre judeus, vai pegar mal. assim como, porra, eu faço uma piada de crioulo, não sei o quê, tudo bem, até falo crioulo, né? Agora, uma outra, o branco fala, aí não pode, porque é um problema. Então, tem uma coisa assim, no caso, no nosso caso, que a gente lida com um público muito amplo, você acaba ficando exposto. Quando essa figura, ela está falando apenas com seus iguais, entendeu? Porque é isso que você está falando, a Anã, ela não vai ver essa piada, entendeu? Quem vai ver são os carinhas ali, aí eles ficam rindo entre eles ali daquela maldade. E o que acontece, é por isso que assim, você, num recinto de um teatro, você pode falar absurdos, que as pessoas entraram, pagaram por aquilo, sentaram lá e foram ver, entendeu? Você vai numa TV aberta, aquela mesma piada, o mesmo, a mesma pessoa que riu no auditório do teatro, ele não vai rir na frente da televisão, entendeu? Porque ele vai se sentir pertencente a uma outra, a um outro coletivo e aquilo vai pegar mal, entendeu? Então, tem essas, essas nuances assim, né? Teve o caso daquela colunista que escreveu uns absurdos e tal, eu nem lembro o nome dela. Ferozade? Não, uma do Globo, que... Mas ela escreveu uma coisa dos pobres e não sei o que e tal, e aí aquilo provocou imediatamente todo tipo de reação e eu, quando li, falei, caraca, que essa moleque pegada é essa, entendeu? Mas a questão é que ela está ali completamente desprotegida, ela está ali emitindo uma opinião dela enquanto que nós no Porta já fizemos um monte de piada com o pobre e não sei o que, mas é o personagem, a gente, a gente, né? Você não se envolve tão diretamente com aquilo e no momento que você não se envolve com aquilo, você tem um distanciamento crítico também que, que, que possibilita inclusive comentar o meu vídeo aqui, entendeu? Teve um episódio de uma moça que no aeroporto ela filmou um, filmou um garoto, um cara de camiseta, camiseta regata no aeroporto e falar, pô, que ponto nós chegamos, pô, isso aqui está virando uma rodoviária, isso aqui e tal. É o tipo da piada, assim, que aquele videozinho, ela fazendo aquilo, mostrando na família dela, entre os seus familiares, estava tudo certo, entende? Às vezes, mas acontece o seguinte, aquilo tomou um alcance maior do que o que deveria, do que aquele vídeo deveria, do que ela podia imaginar, e depois ficou uma coisa como se eu ou você postasse isso. Então, ela foi demitida por conta de não ter noção de que é assim, porque ela pensou assim, bom, se o Lobianco fizer um vídeo e botar no Facebook, esse troço vai ter uma repercussão. Se eu fizer, só os meus próximos vão assistir, mas aquilo está público, continua público, é tão público quanto o seu, entendeu? E se alguém por acaso repercute aquele negócio, o negócio toma um alcance que você perde o controle da reação, né? Então, tem coisas assim, tem às vezes você usa isso para o bem e para o mal também, né? Então, eu vivi duas situações assim de força de redes sociais para proveito próprio, em situações, uma eu me dei bem e outra eu me dei mal. Uma que eu me dei bem foi a seguinte situação, o Botafogo ia contratar o Sidorff, aí estava naquela situação, aquela fofoca, vai contratar, vai não vai, vai não vai, e eu fazia muita, dava maior força, sempre dei maior força para as coisas, para as iniciativas do Botafogo e rede social, tudo mais, isso aqui. então o diretor de marketing do Botafogo, ele me ligou num sábado à tarde, eu não esqueço mais, eu estava em casa de bobeira, ele me ligou para falar assim, Hélio, seguinte, o Sidorff é nosso. Eu falei, é sério? Não, é nosso, o Maurício está lá em Milão, ele acabou de assinar, ele realmente é nosso, não sei o que e tal. Aí eu fiquei com aquela informação, olha, você não fala para ninguém, aí eu, porra, aí eu botei assim, um passarinho me contou que o Sidorff é nosso, cara. Aí eu continuei trabalhando, sei que, dali a pouco toca o telefone, o Marcelo Guimarães, Hélio, que merda você botou na internet? Não, foi engano, eu sei que, eu fiquei tão sem graça, sei que e tal, aí quando eu fui abrir assim, a página Globo Esporte, Hélio Dela Penha confirma, Sidorff é do Botafogo, meu Deus. Aí eu saí na rua, os Botafogo, aí Sidorff é nosso, parecia que eu tinha assinado o cheque do Sidorff. Aí aquilo, obviamente, tomei um gelo, levou um tempo até conseguir me aproximar do Sidorff, e os caras falaram, não, porque a gente estava querendo preparar essa notícia, porra, e dar a notícia direito, no dia seguinte, e eu fudi com todo o marketing do Botafogo. mas enfim, mas virei o herói da torcida alvinegra, o cara que assinou o cheque do Sidorff, beleza, tudo bem, né? Aí uma outra situação de Botafogo também que foi, aí a coisa pegou, porque foi o seguinte, estava assistindo um jogo e tinha um juiz, juiz roubando a gente desbragadamente, eu fiquei com a raiva daquele fulano, tremenda raiva, e esse cara roubando, era um jogo contra o Corinthians, e aí o cara foi e, porra, roubou lá o Botafogo, beleza e tal. Jogo seguinte, ele estava, ele estava em campo e sofreu um, sei lá, uma dor na virilha, não sei o que, então, e teve que ser substituído o juiz, né? Aí, cara, eu na hora botei lá, juiz fulano de tal sente fisgada no bolso e é dúvida no próximo jogo do Corinthians. Aí, porra, rir, me divertir, é, beleza, e aí estava, três meses depois chegou o oficial da justiça, o cara querendo uma indenização de 100 mil reais pela piada, cara. Aí, aí eu fiquei, meu Deus, gelei, né? Com essa história. No fim das contas, agora saiu recentemente, o juiz foi, eu fui absolvido dessa história, mas morri numa grande de advogado, né? Que a história acontecia em Brasília, eu tive que contratar um advogado em Brasília, cara, pelo amor de Deus, por conta de uma piadinha idiota e eu falando, porra, eu podia ter ficado calado. O que acontece muito lá quando a gente está trabalhando é que a gente não bota qualquer coisa lá, assim, um vídeo para ele ir para o ar, ele tem tantas chances de cair. Primeiro, ele é escrito, ele é apresentado para o grupo, todo mundo dos cinco sócios tem que aprovar o roteiro, depois, na gravação, eu já vi muito vídeo caindo na gravação, porque na hora alguma coisa bateu estranho e tal, e ainda depois na edição, às vezes o vídeo cai na edição porque ele ficou com um tom que pode dar uma interpretação duvidosa e tal. Recentemente, eu recebi um vídeo, era um vídeo para o carnaval, para gravar no carnaval e o nome do vídeo era Carnavalesco, esse vídeo foi lançado e era um vídeo de um, aquela clássica reportagem de de RJ alguma coisa que a repórter vai no barracão e eu fazia o Carnavalesco. E aí, ela muito feliz, aquele clima de carro alegórico atrás, coisa passando e tal, e ela muito feliz querendo saber e aí, o que a escola vai mostrar e tal, e aí o meu personagem do Carnavalesco falava, então a gente vai vir com tudo falando de pedofilia, vai ter o Coroinha, vai ter o Padrasto Mal que bate no... E aí, quando eu li, eu fiquei meio chocado, eu fiquei assim, caramba, pedofilia, será que é legal falar disso? Mas eu confio muito no pessoal e tal, e fiquei com aquela pulga atrás na orelha, pensei em ligar, pensei em mandar um e-mail para saber se era isso mesmo, inclusive o elenco, a gente pode não fazer um vídeo se a gente não concordar, tipo, tem carne vermelha no vídeo, eu não concordo, você pode ligar e falar que você não vai fazer, a gente tem esse espaço. então, não sabia exatamente o que fazer, fui para a gravação e aí na hora, a Clarice Falcão que fez o vídeo comigo, muito inteligente, ela fez a repórter achando um absurdo completo o que aquele cara estava falando. Então, eu falo aquelas barbaridades e ela faz uma cara que é a cara de quem vai receber aquilo, poderia receber aquilo e achar muito estranho e aí você está contracenando, até o roteiro que você está fazendo, o que ele diz, para onde você vai, que comercial você está topando fazer, que cara você está entrevistando e qual é a sua reação com esse cara, isso tudo vai muito revelando esse humorista, o que esse humorista, além da piada, o que ele pensa, sabe, quem esse cara é, entendeu, o que esse cara o que esse cara quer. E, assim, teve alguns outros casos lá no Porta e até no nosso espetáculo que teve um outro caso que esse era, eu adorava, mas observando o público, isso no espetáculo, tem um número que tem uma passista, ela faz três entradas, uma passista travesti que entra e ela tenta, o número é só isso, ela tenta sambar. Na primeira vez ela não consegue, na segunda vez ela não consegue e na terceira vez ela consegue. E é isso. E é super engraçado. Porque o ator que faz é maravilhoso, ele entra um pouco descomposto, deixando aparecer coisas demais que revelam muito dessa passista, inclusive que ela não é uma passista. e a gente estreou esse número, no final ele fazia uma, ele entra com um maiô e ele pegava uma camisinha e enchia com uma tinta marrom, colocava atrás do maiô e entrava com um alfinete e aí no final que ela está sambando, que ela consegue e tal, ele furava o alfinete e aquela tinta marrom escorria na perna dele para fazer a tal da expressão do cagando no maiô. Quando a gente ensaiava, eu me jogava na cadeira de rir, porque era muito maravilhoso. Mas quando a gente apresentou pela primeira vez, o público estava muito feliz que ela estava sambando e na hora que ele estoura a camisinha, o público fez assim... Foi um choque absoluto, assim, extremamente escatológico, uma coisa... Então, assim, eu me diverti muito, mas não foi todo mundo que se divertiu. Então, quando eu falo de escolhas e de você estar muito aberto ao que está rolando ao seu redor, é justamente isso, é ver se cagar no maiô não é demais. Tem a coisa do alcance. Isso, vamos abrir. Tá bom, tá bom. Vamos lá, então. Gente, bom, primeiramente, incrível essa discussão, é incrível ouvir de vocês essa experiência que vocês têm e estão tendo o tempo inteiro. Alguma das coisas que a gente está falando aqui me lembrou, por exemplo, uma pesquisa da revista Wired, que é uma pesquisa de tecnologia muito influente, falando desse fenômeno de falar mal. Você posta um negócio e aparece um monte de gente falando mal na sua rede social. E essa pesquisa mostrava que falar mal faz a pessoa parecer que ela é inteligente. Então, as pessoas têm uma propensão a falar mal de qualquer coisa, porque aquilo passa intuitivamente se você está falando mal, é porque você tem um julgamento, um juízo. Então, falar bem é neutro. As pessoas não vão falar, nossa, cara inteligente, está falando bem. Mas se você está falando mal é porque você deve saber muito bem o que você está falando e aí você acaba tendo essa propensão a falar mal para parecer que é inteligente. Então, muito dos comentários que a gente vê na internet eu acho que é por isso, porque a pessoa eventualmente não é inteligente, mas ela quer parecer inteligente. Então, a opção fácil é falar mal. E isso eu achei muito revelador. E a outra coisa da relação entre humor e política é ver como cada vez mais os políticos começam a incorporar o humor como linguagem. E eu não estou falando do Tiririca, não. Estou falando do Obama. Não tem nada mais engraçado do que ver todos os anos o jantar dos correspondentes da Casa Branca quando o Obama faz um show de stand-up comedy. E é uma das coisas mais espetaculares que ele chama todos os melhores roteiristas, John Stewart, o Steve Colbert para escrever as falas dele. E ele detona com todo mundo que está no palco. Ele detonou o Donald Trump, ficou falando da peruca do Donald Trump, detonou o Mitt Romney, o Joe Biden, a Hillary. Então, é um negócio assim, você fala, meu Deus, o cara é político, presidente dos Estados Unidos e não tem medo de soltar essas piadas. Então, o humor para o Obama, e o Obama demonstrou isso de uma forma muito impressionante, dá para ele uma vantagem comunicativa porque é muito difícil você contra-atacar porque o cara que quando ele solta com humor ele já se coloca em uma posição mais elevada do que quem está ali. Felizmente, não se descobriu ainda muita gente fazendo isso no Brasil porque isso pode ser uma estratégia muito violenta que pode ser usada, por exemplo, para populismo, para coisas muito difíceis. Felizmente, os nossos políticos ainda estão nesse nível do humor involuntário, como o que a gente viu ali do Cid Gomes ontem. Então, eu espero que eles permaneçam assim nesse sentido porque o humor quando é usado como uma estratégia de marketing político pode ser um negócio avassalador como o Obama demonstrou nos Estados Unidos. Então, eu fico muito curioso para ver essa fusão entre humor e política e como isso está acontecendo cada vez mais. A política virando entretenimento, acho que isso que é o fato. com isso, eu vou pegar algumas perguntas da plateia, eu vou pegar três perguntas inicialmente e a gente faz uma rodada. Quem gostaria de fazer perguntas? Tem uma lá atrás, a Graça. Eu vou pedir para vir aqui porque o nosso microfone tem um cabo meio limitador. Então, quem quiser fazer pergunta, pode vir aqui que eu acho que é mais fácil. Graça. Se puder, até se apresenta. Oi, eu sou Graciela Selaymen da Fundação Ford. Super inspirada pelas reminiscências porque eu fui colega do Bussum da Naeco e a gente esperava sair a caceta popular, botar no mural e era uma coisa celebrada. Naquela época, a gente enfrentava já algum tipo de censura, claro, eram os anos 80, era abertura, só que naquela época a censura era feita pela polícia, basicamente. me lembro quando o Sarney censurou o Juvio Salimari, a gente exibiu na Naeco num ato de resistência e de desobediência civil, bateu a Polícia Federal, fechamos as portas da sala de aula e eu saí com a fita na mochila porque eu era menos suspeita naquele grupo que estava ali assistindo o filme. Hoje em dia, a censura se dá por outros meios, você recebe o oficial de justiça na porta, é o seu bolso. É mais fácil defender de uma censura imposta pela polícia do que pela justiça. Como é que a gente faz para lidar com isso? Excelente questão. Vou pegar mais duas só para a gente poder fazer uma rodada. Kalinka. Boa noite, super obrigada. Kalinka Copelo, trabalho com o ITS. Na verdade, a minha pergunta está muito relacionada a um artigo que eu li recentemente no The Guardian sobre alguns jornalistas, se não me engano na Alemanha, jornalistas com um background ou muçulmanos ou descendentes de árabe ou descendência indiana que recebiam muitos comentários ou respostas a seus artigos, mas muito relacionados à questão política. Volta para o seu país, alguns que já são terceira geração morando na Inglaterra, mas muita mensagem de ódio. E eles começaram a fazer um programa onde eles usavam essas mensagens de ódio, essas respostas para rir e virar... E são jornalistas, não são humoristas, mas eles criaram um programa onde eles liam aquelas mensagens num certo contexto e parece que virou um sucesso, uma coisa super interessante reverter essa mensagem de ódio que eram coisas horrorosas, mas que quando lendo, por exemplo, um cara com descendência indiana lendo sobre Volta para a Índia, ser o amante de Maomé e tal, era engraçado porque exatamente naquele contexto de você ser negro poder fazer piada sobre negros. Então, achei esse contexto muito interessante como eles usaram isso. Então, minha pergunta é já se pensou em usar esse feedback negativo que está acontecendo justamente dar o troco usando isso para fazer piada dessas pessoas nesse sentido? Mais alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer mais uma? Bom, então vou passar para vocês para a gente oferecer as posses. A gente criou no Porta, a gente fez durante acho que um ano e meio, até mais um pouquinho, um programa chamado Portaria que acontecia aos domingos, a gente veiculava aos domingos e era justamente isso, ler comentário. E a gente se divertia muito fazendo isso porque tinham coisas muito absurdas. Uma coisa que acontece muito com a gente principalmente quando a gente lança os vídeos religiosos os cristãos quando a gente lança o especial de Natal que a gente faz todo ano é assim o ápice disso. Alguns cristãos vão lá e falam o discurso é sempre o mesmo ah, vocês fazem isso aqui quero ver fazer isso com o muçulmano porque eles matam não sei o que é meio você falar assim olha, a gente não está matando ainda não mas daqui a pouco quando a gente começar a matar aí eu quero ver entendeu? E é um cara que adora Jesus Cristo ao mesmo tempo falando um negócio desse então eu falo assim caraca como é que eu vou me defender? o que essa pessoa vai entender do que eu vou falar? Então tem coisas desse tipo e além disso a gente já fez piada com o muçulmano sim tem um vídeo moda que é um monte de burca e elas estão escolhendo a burca verão burca praia não sei o que e tem alguns outros também então realmente reproduzir os comentários e falar desses comentários muito direto é sempre muito engraçado dá muito caldo isso eu acho assim bom primeiro a primeira pergunta da Grace realmente fica complicado como eu falei aqui fiz uma brincadeira e de repente tinha um oficial da justiça e tinha uma indenização a ser cobrada e aí você vai ver o argumento do juiz o juiz falando que ele foi prejudicado pela minha piada e que ele está sendo maltratado o filho dele está sendo zoado no colégio entendeu e tal enfim e vai no bolso né então é uma coisa bem complicada de você reagir que no fim das contas acaba tendo uma consequência que pelo menos quem se dá bem é o advogado né o advogado se dá bem né tá louco pra ter essas piadinhas né mas em relação a essa coisa de você usar usar o problema a seu favor eu acho assim que a cena do stand up é basicamente isso né então você tem assim é o gordo que fala mal do gordo você falar mal de si mesmo é um recurso que libera as pessoas então sabe eu fazer uma piada de preto os pretos vão ficar vão se identificar e o racista vai também ficar liberando tá liberado posso rir agora posso rir né entendeu tem uma coisa meio assim de porra todo mundo se sente à vontade tem algumas assim a gente vê que tem algumas algumas categorias que podem ser atacadas então por exemplo a loura a princípio você pode falar mal de loura entendeu você tem pouca reação negativa quando você faz uma piada ruim de loura porque a princípio é uma privilegiada não sei o que uma patricinha então pode se meter a porrada é é dá bem que elas falaram é dá bem dá bem que não foi não saiu daqui não saiu daqui é eu pensei mas eu fiquei entendeu então é eu acho que tem muito isso agora chega situações assim é como a que eu a que a gente o mundo viveu recentemente eu estava em Paris quando houve o atentado ao Charlie Hebdo e que um sujeito matou velhinhos de 80 anos por conta de piada então e muitos comentários que tiveram aqui no Brasil foi é realmente eu sou a favor da liberdade de expressão mas o problema era o mais né essa conjunção adversativa o mais isso porém sei que então você fica assim é então é o sujeito que faz uma piada se você se a piada não te agrada você tem o direito de entrar numa redação e metralhar aquelas pessoas porra acho que você tem o direito de você reclamar condenar discutir ser contra aquela piada entendeu você não é obrigado a gostar não é obrigado entendeu né não é não é obrigado a a consumir esse tipo de coisa sabe acho assim o cara o sujeito que não gosta do tipo de piada que o porta faz o que o cara vai fazer naquele canal eu não consigo entender o sujeito que perde tempo com coisas que ele não gosta a vida entendeu porque o cara não se dedica às coisas que ele gosta né é assim ele é uma triagem de ações pra chegar até o vídeo que eu eu realmente se eu não gosto de uma coisa eu não faço tem coisas que não me interessam e eu não vou abrir o computador abrir o o chrome e se mobiliza pra comentar e comentar é um dá um trabalhinho às vezes o cara tem que se inscrever né se inscrever não pode comentar fazer o comentário é uma coisa que eu na verdade eu fico meio intrigado até assim com coisas menos menos que isso por exemplo o gourmet eu não entendo o gourmet porque você vai ver o gourmet não gosta de comida nenhuma né o gourmet é um cara que basicamente não gosta, entendeu? Aí vai no restaurante, o restaurante é uma merda. A comida é uma merda. Fala, bicho, porra! Esse cara não é o cara que gosta de comida? Né? Mas é isso, cara, porque o sujeito se torna mais inteligente quando ele fala mal, né? Não, complementando isso, eu acho que tem um público muito... O público que acessa a internet com muita facilidade são os adolescentes, são pessoas muito novas, que tem muita intimidade com esse universo e são pessoas que muitas opiniões e muitas coisas sobre a vida e tal, não estão exatamente definidas. Então, um comentário, muitas vezes, é uma busca de uma definição. O que eu acho? Agora o cara acha isso com 17 anos, daqui a dois anos ele vai achar uma outra coisa completamente diferente. E aí eu falo até mesmo por mim, quantas vezes eu eu achei coisas diferentes na vida e posso mudar de ideia também e tal. Então, tem muito esse caráter também. São pessoas que estão buscando uma opinião e odiar é sempre mais contundente, né? Do que amar, do que gostar. Vou pegar uma última rodada de perguntas e é muito interessante porque tem esse fenômeno na internet que é a dos trolls, que é essa galera que aparentemente tem um tempo infinito, porque eles estão conectados o tempo inteiro e aí você responde o troll, na hora ele já te responde de volta. Aí você fala, pô, aí vai lá e responde de novo, o cara te responde de volta. Então, assim, ele nunca tem escassez de tempo, ele nunca está fazendo outra coisa. Ele é o profissional que fica fazendo isso. da bunda mole, né? De ficar lá... Exato, ficou o dia inteiro. Então, tem uma coisa que impressiona e é uma coisa que qualquer pessoa que faz projetos de conteúdo colaborativo na internet percebe é que essas pessoas têm um tempo infinito e elas ficam lá o dia inteiro de plantão. São profissionais da trollagem. E uma coisa que tem uma frase em inglês que eu gosto muito, primeiro é aquela don't feed the trolls, não alimente os trolls. Mas tem uma outra que até em português soa contundente que é assim, você nunca pode responder essas pessoas, tem que ignorar. E aí a frase em inglês fala nunca brigue com o porco porque vocês dois vão se sujar só que o porco gosta. Então, o cara está lá esperando isso. Ih, Lobenho, isso aí que você colocou é péssimo, esse seu tweet é ridículo. Se você responder é a glória porque aí o cara achou que ele ganhou o dia dele. Ele está lá esperando por isso. então, esse é o dilema assim, hoje na internet. A gente tem esses exércitos, devia ter um sindicato dos trolls porque só falta isso, as pessoas se unirem e profissionalizarem porque todo o resto já tem lá dedicação, é profissional. Então, é muito interessante. ele vai ter que trabalhar aí ele vai deixar de ser troll. Exatamente. Vai ter que fazer outra coisa. Vamos fazer uma última rodada então. Perguntas dessa sessão. Está todo mundo afim de ouvir você, ninguém quer perguntar nada. vamos lá. Chega aqui, por favor. Oi, Fran. Oi, boa noite. Meu nome é Fran e já assisti o seu espetáculo lá no Buraco da Lacraia. Adorei. com a passista realizando o último número ou não? Não, não peguei essa. O cara com o saco de fora. O cara com o saco de fora. O Hélio tocou num ponto que eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista que é a questão de que você, antigamente, os formatos, eles, eles não se comunicavam. Ou seja, se você fazia uma coisa para o teatro, isso não ia necessariamente para a televisão, isso não ia... Como é que fica, então, essa questão na hora de vocês fazerem, escreverem? Por exemplo, você vai fazer uma peça de teatro, né? Vocês acham que, como humoristas, ou mesmo como atores, seja lá o que for, vocês têm que pensar nessa questão, porque todo mundo, hoje em dia, tem uma câmera para filmar. Então, às vezes, não é nem que filmou o espetáculo inteiro, pegou uma frase sua lá no teatro, uma improvisação que rolou lá na hora, aí tira do contexto e larga na internet. Então, quer dizer, escolha um bolso seu trabalho todo, né? Porque, às vezes, a coisa aconteceu, foi preparada para um contexto e ela perde o sentido e pode ser mal interpretada num outro ambiente. Por exemplo, agora o Porta dos Fundos está indo para a televisão, né? E são... Já vi vários dos vídeos que eu já tinha visto na internet, na televisão. Vocês estão sentindo que tem uma diferença na reação das pessoas porque está na televisão diferente da que tinha na internet? Muito bom. Quem estiver de cá pode fazer pergunta também, viu? Alguém quer fazer uma pergunta de cá? Ninguém? Ninguém? Alguma outra pergunta final para a gente complementar? Porque isso aqui é a última rodada. Vamos lá. Boa noite, André da Mozilla. E uma coisa que sempre a gente tenta pensar é sempre pensando no futuro. Eu vejo, assim, Caceta Popular, Planeta Diário, começando no impresso, depois o Caceta e Planeta na TV, já um meio de comunicação de massa, que tinha tiragem do jornal, né? Você não tinha... em uma coisa que ela estava fazendo. Estão fazendo. Muitos... E'amorizados... E'amorizados... Muitos... Muitos... E'amorizados... uma próxima coisa para ser feita e aí depois a gente pensa como é que vocês vão ser trollados nesses outros meios é engraçado o que você falou porque cada plataforma gera uma linguagem nova mesmo eu acho que o Porta foi muito interessante descobriu ali a chave do Youtube mas hoje já tem uma geração nova que é o pessoal do Vine o Vine é um um aplicativo que faz vídeos de 6 segundos que são exibidos em loop só pode ter 6 segundos igual o Twitter que pode ter 140 caracteres e o Vine é muito acessado pela molecada de 10 a 14 anos alguém aqui já acessou o Vine? ou acessa o Vine? alguém aqui usa o Vine? não? a galera mais nova usa? mas é engraçado porque já tem brasileiro celebridade no Vine tem dois carinhas lá que tem um milhão e meio de seguidores que fazem humor pelo Vine em vídeos de 6 segundos e também várias meninas que também tem esse negócio do humor no Vine e é uma coisa complicada porque são 6 segundos e se vira ali naqueles 6 segundos e faz uma doideira e essa galerinha são celebridades para essa galera de 10 a 14 anos para a gente aqui a gente não tem a menor ideia de quem são mas para quem é o público mais novo então é também curioso ver isso e eu acho que o que a Franny falou da descontextualização que é uma maldade muito fácil de ser feita hoje na internet você pega uma coisa que está num lugar põe no outro e ela adquire um significado totalmente novo esse é um problema para a internet hoje eu até almocei com um cara que é professor de teoria da mídia e ele falou assim devia ter aula de teoria da mídia no ensino fundamental opa, calma lá não é assim mas no futuro não sei não talvez seja uma boa ideia mesmo e aí com isso eu passo para a gente fazer uma rodada final já para encerramento e a gente terminar a varanda de hoje bom, começando da pergunta sobre essa mudança de meios eu acho o seguinte a gente não fica pensando muito na verdade a gente tem uma responsabilidade a gente tem que pensar mas quando você está fazendo uma peça você está se dirigindo àquele público daquela peça ali público que vai entrar naquele teatro e vai assistir aquilo o sujeito tirar aquilo e colocar num outro meio realmente ele vai te quebrar você vai tentar se defender muitas vezes você não vai conseguir se defender mas a gente tem que trabalhar bom, agora estou fazendo aqui no teatro vou pensar uma coisa aqui vou fazer um artigo num jornal de acordo com o alcance desse jornal eu vou me posicionar de uma determinada forma vou usar um determinado tipo de linguagem se for escrever um artigo no meia hora vai ser uma linguagem completamente diferente da linguagem que eu vou usar na Folha de São Paulo então você está trabalhando em diversas plataformas e de acordo com o que aquela plataforma está te oferecendo e com o público que aquela plataforma está atingindo então eu me lembro que a gente quando saiu do jornal para a televisão o público do jornal ficou muito incomodado muito enciumado na verdade porque você aqui falava até de legalização da maconha e eu não vejo você falar sobre isso na televisão mas uma coisa assim era um jornal que atingia o pessoal do Posto 9 e aí você está falando agora com milhões de pessoas quer dizer, a compreensão é outra você tem que levar em consideração a compreensão do público que você está atingindo agora esse deslocamento acontece teve muitas pessoas que se ferraram com esse tipo de coisa porque você tira de um meio e coloca em outro porque assim, eu acho que dentro de um teatro em que o sujeito paga para ver paga para ver o Lobianco lá o Lobianco tem toda a liberdade de falar o que ele quiser agora eu pego e boto num meio público num meio gratuito exposto para todo mundo eu estou tirando estou tirando daquele contexto e colocando num outro que não tem nada a ver e aí a pessoa que está passando e fala pô, mas o que esse cara está falando aí o cara está totalmente deslocado desse contexto em relação se a gente está pensando em atingir um outro meio uma outra plataforma não sei, Marte assim estações espaciais eu acho assim normalmente a gente não funciona assim normalmente o que a gente funciona é alguém o pessoal da tecnologia cria o meio e a gente fica vendo de que maneira que o nosso trabalho vai se adaptar àquele novo meio entendeu e às vezes o meio criado ele vem de encontro a uma necessidade que você não sabia nem como resolver aquilo então quando quando surgiu a internet ainda a vapor e a gente começou a fazer um site que para você acessar o site você tinha que escrever uma equação diferencial ficar lá ouvindo aquele a gente foi quer dizer quando isso apareceu a gente começou a procurar isso foi até o Marcelo Madureira que falou pô, vai ter um negócio aí chamado internet vamos lá e aquilo nos interessou porque a gente já estava numa situação um desconforto que era o seguinte a gente fazia uma bom, a gente já estava fazendo televisão tudo bem você fazia uma piada na quinta-feira gravava ela na segunda na terça-feira ela estava no ar mas ao mesmo tempo que a gente fazia uma revista a gente escrevia aquele artigo num dia ele levava um mês para ser publicado um mês e meio dois meses para chegar na mão do do leitor pô, a gente ficava assim pô, a gente não pode fazer uma piada mais rápida mais imediata e tal e de repente surgiu a internet que você pode fazer a piada na hora sai você faz aqui na mesma hora a piada já está o cara já está sendo está consumindo a sua piada então, quer dizer a gente não tinha noção falasse pô, se alguém inventasse sem internet não teve esse raciocínio mas quando a gente foi apresentado àquele meio a gente pensou pô, está aí um bom lugar para a gente fazer esse determinado tipo de trabalho é isso essa tirar uma coisa de um espetáculo de teatro isso me incomoda desde da época do do teatro alternativo assim porque teatro é a linguagem do teatro ela não é só o que o ator está falando mas é tudo é a plateia no escuro é um foco é o som é o silêncio e tal então tem aquelas aquelas chamadas que são muito boas para o teatro por um lado que é teatro a gente vê por aqui mas ao mesmo tempo fica tão cafona que eu falo assim caraca que coisa horrorosa isso me incomoda muito mais do que o que o cara vai achar do pedaço da peça que tem a piada tal porque como ele falou se a gente fosse preocupar com isso aí a gente não não faz nada entendeu aí é complicado o cara que se eduque e vai entender o que é teatro e o que é internet enfim o Porta ele o desejo inicial do Porta nunca foi ah vai ter o Youtube o Youtube vai gerar não sei quantos views e tal é óbvio que a gente queria que as pessoas vissem o nosso trabalho mas nunca fazendo esse tipo de conta assim a gente realmente não tinha nenhuma noção do alcance que isso que isso teria e e também a gente nunca nunca fez esse tipo de separação estamos fazendo um produto que é para a internet então ele deve ser feito dessa forma não a gente fazia um bom produto um bom produto que hoje a gente compilou e passa na TV e ele é visto tanto quanto ele era visto na internet ele triplicou a audiência no horário da Fox e isso quer dizer alguma coisa mas nunca também falando em atuação em interpretação eu nunca fiz a chave não aqui é internet então eu vou falar mais grave e vou falar desse jeito não eu faço igual eu faço no cinema igual eu faço no teatro a gente projeta um pouco mais a voz pelo espaço mas basicamente o teor é o mesmo então eu acho que isso quer dizer que o artista prevalece sempre o artista ele ele é o que é interessante ali e menos o o formato o porta hoje a gente questiona muito para onde para onde vai o que a gente quer e a gente tem uma certeza de que somos um canal não somos um programa então esse canal ele nos dá muitas possibilidades e já estamos trabalhando em vários tipos de coisa para para colocar nesse canal hoje a gente a gente faz os vídeos mas artisticamente esses vídeos já não nos causam inquietações artísticas então a gente mantém os vídeos porque eles são legais porque fideliza porque está toda semana ali as pessoas têm o hábito de assistir e tal mas a gente quer mais a gente quer falar outras coisas e falar outras coisas de outra forma não necessariamente com esse humor ou talvez não necessariamente com humor mas tem filme que vai vir tem série a gente pensa em Ronaldo a gente estava até falando disso que é fazer buscar formas mais arrojadas de lançar um filme que não seja fazer uma estreia no cinema com não sei quantas salas e disputar as salas hoje em outros lugares do mundo já se faz estreias incríveis pela internet pelo netflix por outras plataformas então a gente vai sempre mais na direção da necessidade artística do que achar a tecnologia que vai bombar a coisa como o Hélio falou muito bem tem pessoas já fazendo esse trabalho por nós a gente tem que chegar lá e saber aproveitar da melhor maneira gente então com isso a gente chega no encerramento eu queria convidar depois todo mundo para ter um coquetel ainda aqui depois umas comidinhas bebidinhas eu queria pedir ajuda a vocês para agradecer vocês foram brilhantes eu não tenho muita confiança nos políticos hoje mas eu tenho grande confiança nos humoristas então obrigado por tudo por vocês obrigado Obrigado.